É bem bonito esse meu chapéu de exploração, né? Vamos combinar. Na real, é que eu tô fazendo uma exploração. A Vila Irmandade tá a mais de 4 mil blocos de mim. E essa exploração é só pra achar árvore de acássia. E até agora nada. Opera GX é simplesmente uma versão especial do navegador Opera. Na verdade, é uma versão pra gamers. E agora o Opera GX também tá disponível pra celular, através do GX Mobile. Que pode ser conectado com a sua versão do computador. Incrível, né? Mas não acaba por aí. O Opera GX é o melhor navegador de todos os tempos. E mais completo. Chega a ser surreal. Como, por exemplo, a função de customização em wallpapers animados. Que eu só tô daquela vida sem luz, sem cor, sem graça. Com o Opera GX, você pode colocar temas, wallpapers e cores à vontade. Olha que prático. Com esses simples cliques, meu navegador já tá roxo. E com mais esses daqui, tá com o wallpaper customizado que eu escolhi. E rodalizinho sem travar nada. Outra coisa importante é a ferramenta de importação rápida. Assim como você, eu também usava o navegador ruim antes de conhecer o Opera GX. E eu tinha medo de mudar pra um melhor pelo trabalho de perder tudo que eu tinha salvo, sabe? Mas o Opera GX resolveu tudo. Com poucos cliques, você consegue importar tudo que tinha no outro navegador. E agora você pode ser um verdadeiro gamer. Isso sim é facilidade. Agora é o seguinte. Eu preciso falar. Esta reunião de alto nível foi iniciada e você foi convidado. Faça parte agora, baixando o Opera GX no primeiro link da descrição. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Ó, moletom lajota. Moletom lajota. O mais pânico. O rolê é o seguinte. Eu realmente preciso de árvore de acássia porque eu tô tentando decorar minha cozinha. Essa daqui. E assim, vamos combinar que não é a coisa mais importante do mundo ter madeira de acássia. Mas eu queria. Eu achei essa casona gigantesca aqui. Ó, das duas é uma. Ou aqui tem árvore de acássia ou tem item de valor. Porque isso aqui é muito grande. Isso aqui é uma alavanca. Mano, olha essa porta abrindo. Que da hora. Será que eu consigo fazer uma dessas depois? Deixa eu fechar aqui, né, pra ninguém entrar. Não tá fechando? Agora tá. Pô, se bem que eu vi mexendo a parede junto, não só a porta, hein. Eu vi. Bom, opa, gente. Boa tarde. Dá licença. Tarde. Uh, chazinho. Tarde. Uh, aqui é o trono. É, mas é bem como eu suspeitava. Esse castelão aqui não tem madeira de acássia. Em algum momento eu vou achar. Deixa eu fazer um barquinho. Ah, e aliás. Todos os episódios de Irmandade Origem estão sendo gravados em live para os membros. Então, quem quiser ser membro pra fortalecer, é live todo dia, tá? E pra quem não é membro, em breve vai ter live pra todo mundo também, tá? Eu só tô tentando acostumar a falar por várias horas sem parar na live, tá? Assim que eu tiver supimpa, live pra todo mundo. Ai, ai. Até tomar o suquinho aqui pra camemorar que demorou. Mas nós achamos a Vila da Savana. Demorou muito, sério. Mano, e dá um ligue. Que vila da hora. Tem uma parte aqui com muralha, proteção e tudo mais. Eu vou até salvar aqui esse obelisco pra gente poder voltar aqui sempre que quiser. Agora a gente vai ter que pegar bastante árvore. Pra nossa alegria, a nossa picareta faz mais ou menos assim. Tcharam! Fácil, né? E por incrível que pareça, essa quantidade já é o suficiente pra gente fazer nossas coisas. Então agora a gente vem aqui de banho no obelisco e vai pra Vila Emanade. Tamo em casa. Aliás, por que tem um cachorro na nossa casa? Eu não tenho um cachorro. Tem nome? Boa tarde? Não. Na real, esse cachorro não tem nada de cachorro, né? Só tem um osso aqui, né? E uma coleira. Não vou mexer, né? Mas bom, essa aqui é minha casa. Agora a gente, pelo menos, pode começar a mexer na cozinha, né? A parte boa é que o martelinho do teaser deixa a gente transformar um bloco normal em várias versões desse bloco, como essas. E eu andei muitos blocos, muitos blocos mesmo, só pra essa parte. E é isso que importa, ficar como a gente quer. Agora, deixa eu fazer o resto. Vai ficar mais ou menos assim. Olha só que pânico ficou nessa cozinha, ó. Tem espátula, tem faca, tem lagostas. Hã? Lagostinha volta, mano. Oi, fantô. Você gostou da minha cozinha nova? Pai de jeito, mano. Essa sopa tá aqui, é o maior tempo, né? Ela tá preta. Não, lógico que não. Aqui, ó, vou colocar um pãozinho nela pra dar uma cor. Funcionou, será? Não sei, não sei. Opa, fantô, o que você achou da minha casa? Você gostou dela? Ah, mano, eu gostei. Eu tô tentando arrumar um lugarzinho pra morar aqui, agora que eu descobri que você deixa a gente morar na tua casa, né? Hã? Que papo é esse? Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Ah, eu não deixo ninguém morar na minha casa. Ela nem tá pronta. Não, não. O Tuguinho tá morando aqui, ué. Não, só tem a minha cama. Ué, e é aquela porta ali, ó. Essa aqui? Não, não. Essa aqui, essa aqui, ó. Aqui atrás. Que porta? Ué, você não tá vendo essa porta aqui? Hã? Não, peraí, isso aqui... Não. Ah, eu tô... É, é que o Tuguinho mora aqui. Mas ele nem tem item, por que ele mora aqui na minha casa? Eu não sei, Legit. Tô tentando arrumar um cantinho aqui pra puxar a minha casa agora também. Não, não, peraí, peraí, peraí. Phantom, Phantom, peraí. Não, 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 não. Não, não, o que é, Legit? O Tuguinho tá achando que é farra. O Tuguinho tá achando que é farra. É, peraí, mas você não deixou ele morar aí, não? Não. Ué, pelo que eu me lembro, não. Não, peraí, Phantom, Phantom, você mora onde? Então, eu não tenho casa ainda. Hum, interessante, interessante. Não, e em vez de você pegar aquele pedaço da montanha ali e fazer uma casa bonita perto de mim, você quer morar dentro da minha casa? Ué, tem uma casa já pronta. Estão deixando morar a gente, que tal? Mano, Phantom, eu vou te falar aqui, cara. Eu vou te mandar, vou te mandar a real. Não, LG, tá com preferência aí. O que é que o Tuggy pode... Não, 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 que preferido o quê? Phantom, eu tô pensando no seguinte, ó. Pensa comigo. O que eu posso fazer pra galera parar de querer morar na minha casa? Mano, você pode botar algumas trepes, não? Pra quem tentar entrar na sua casa acabar se ferrando. Mas, e o que eu faço com o Tuggy que já se implantou ali na minha casa? Hum, mano, por que você não faz um desafio mega difícil e fala que, tipo, se ele não conseguir passar um desafio, ele vai ter que sair da sua casa e ser banido? Aí, ele talvez saia da sua casa. Banido? Banido, que é pra se parar e nem tentar fazer desafio, só sair daí. Hum, mas é uma boa trollagem, né? Eu gostei. Phantom, Phantom, seguinte. Ó, se você me ajudar com isso, eu deixo você morar aqui. Aí, nessa caverna? É, não, ela tá feia agora, mas a minha caverna também era uma feia antes de arrumar. Você pode, você pode modificar essa área aqui, nós faz uma ponte aqui, nós é vizinho daí. Olha, mas essa estrutura, eu não sei, mano, não me parece meu filho, não. Acho que não, vai perto do carvão ali. Ah, meu Deus! Não, mas, pronto, ó, eu te ajudo a cavucar aqui a área, daí decorar, se você vira, mas te ajuda a cavucar a área, que tal. Hum, tá, tá bom, eu gostei, gostei dessa coisa aí. Tá, então, vem cá, é, não, não, ó, você teve umas ideias que eu gostei aí, e eu acho que você tem, você tem o que é necessário para fazer o caos. Mano, ó, pensa comigo. Você tem uma lagosta? Oi? Eu tenho uma lagosta. Eu gosto dela, eu gosto dela. Ela é rara, que nem um axolote azul. Ela é muito rara, mano. Mano, eu acho que ela é mais rara. Eu tava, eu tava sentando aqui, ó, toma umas batatinhas que tava esquentando aqui, ó. Ó, primeiro de tudo, vamos tirar essas fornalhas aqui, que tá atrapalhando a nossa visão do nosso plano. Deixa eu guardar aqui no sisteminha. Ó, o que a gente pode fazer? Pensa comigo, o que o Tuguin faz? Ou ele vem pra cá pelo obelisco, ou ele vem por aqui e abre a porta, né? Ou seja, a gente pode tirar esse obelisco daí já, pra ele ver o que aconteceu. Não, não. Phantom, ele não pode saber o que tá acontecendo. O primeiro passo é a gente criar um bloco invisível. Será que vai dar? Peraí, 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 eu tenho uma ideia. Ó, se você escrever fake, vai ter um projetor. Com o projetor, a gente consegue fazer blocos falsos. Pra isso, a gente vai precisar de algumas coisas, como ferro. Eu tenho ferro? Tenho. E vou precisar de um painel de vidro reforçado, né? Phantom, existe uma ferramentinha aqui, ó, do Security Craft, que ela faz a gente poder reenforçar blocos. Você consegue me arrumar um diamante só? Um diamante? Eu consigo. Calma lá, calma lá. Eu sei onde eu consigo arrumar. Tá, tá, tá. Então, se tiver um diamante, vai dar pra conseguir as coisas. Relaxa, tem aqui uma torre do Foca. Eu consigo pegar lá. O quê? Do Foca? É, é. Ah, é verdade, não. Foca falou que a gente pode pegar os itens dele à vontade, né? Exatamente, mano. É só ir lá e pegar o item que a gente precisar. Quantos diamantes? Tudo ou a quantidade certinha? Ah, acho que não tá bom. Ô, cuidado que eu fiquei sabendo que o Foca odeia fornalha. Então, se ele tiver fornalha, ajuda ele. Entendi, entendi. Ô, você acha meio estranho se tá te espionando aqui? Um pouquinho, LG, um pouquinho. Ah, não, não, não. Tá, pega um diamante aí e vamos pra casa. Pra minha casa, não nossa, minha. Olha, você tem que aprender a dividir, mano. É o que eu peguei lá também. Peguei uma bomba, LG. O que ela faz? Ah, ah, vamos guardar pra gente usar na hora de abrir o buraco da sua casa. Calma aí, guarda aí. Ah, boa, boa. Mano, prontinho, o Foca emprestou pra gente algumas coisinhas e, ó, Phantom, com isso daqui, com essa ferramenta, a gente pode reforçar blocos. Por exemplo, esse bloco de ferro agora, que droppou aí. Não coloca no chão, não coloca no chão. Não, não, tá, tá. Ele é um bloco de ferro indestrutível. Ah, Phantom, vai ter que fazer a ferramenta pra tirar ele agora. Literalmente, nada que eu fizer vai quebrar ele. Literalmente, nada. Nem essa bomba? Não, 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 meu robô, meu robô tá aqui. Calma aí, deixa eu fazer a ferramenta agora de arrumar. Por sorte, é um cortador de pizza bem dos fáceis. Toma, clica com direção do bloco. Sim. Aí, ó, pronto, removemos. Na real, isso foi até que útil. Me droppa esse bloco de ferro aí. Tá, toma aqui e o bloco de ferro. Agora, a gente tem o bloco de ferro reforçado. Phantom, a gente vai reforçar também uma lâmpada de redstone e um painel de vidro. Então, ó, vamos lá. Painel de vidro, lâmpada de redstone. Me droppa ela fazendo a favor. Toma aí, toma aí. Daí a gente vai colocar quatro redstone aqui e vai ter uma reenforçada lâmpada de redstone. Com isso tudo em mãos, a gente faz um projetor. E agora é que entra coisa legal. Ó, vamos pegar, deixa eu te pegar um bloco valioso pra te mostrar, Panto. Calma aí. Me dá aquela loma na delita que você tinha. Toma, toma. Dá pra você ver que eu nunca tinha pego uma, né? Ah, eu também não peguei não, isso eu roubei do foco. Ah, tudo certo, então. Ó, coloco aqui e, ó lá. É feio. Caramba, é fácil. Não, mas sabe o que é o melhor? Não, LG, não, 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 não. Olha, aí, ó. Temos uma parede falsa de netherite. Agora que entra magia. A gente remove isso daqui. Toma só netherite, tá? Muito obrigado. A gente pega uma pedra. Ok. E vamos quebrar todo o chão daqui. Nossa, vai fazer um chão falso ali. Esse é o primeiro passo da nossa geringonça, Panto. Só pra ficar fácil pra gente mesmo poder arrumar tudo, eu vou fazer o quê? Cara, eu vou esconder isso aqui. Daí a gente coloca um bloco genérico. Deixa eu pegar uma fornalha. E depois a gente coloca em cima. Ninguém vai suspeitar. Agora, Fanto, eu vou arrumar o chão ali. Vamos ver se funciona. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, vamos começar com um bloco mais estimativo, né? Pra ficar fácil. Tá aparecendo ali? Ó, tá. Tá, tá. Ah, foi um. Sumiu agora, LG. Peraí, calma aí. Deu errado? Deu errado, deu errado. E agora? Tá bem, não. Ô, LG, comprou esse projetor aonde? Peraí, peraí. Vamos arrumar isso aqui. Tá, deu pouco trabalho, né, Fanto? Deu certo, LG. LG, cuidado, mano. O chão é falso, é a Matrix, ele não existe. Tá, Fanto, o próximo passo é a gente trocar esse chão por pedra, né? Vamos ver se engana. Caraca, tá perfeito. Tá, tá, tá. A primeira parte do plano, então, já foi. Agora, só pra fazer lutar nossa vida, vamos deixar sem nada. Tá bom, tá bom. Ó, agora a gente enxerga o buraco. Vamos cavar pra baixo e vamos começar a partir daí a planejar o nosso plano. A ferramenta é muito melhor que a minha. Acaba aí sozinho, vai. Ó, mas você não pegou aquela lá da casa do Foca, super boa? Não, eu não peguei, hein? Tem que pegar depois, hein? O Foca falou que era nossa. É verdade. Fanto, aqui tem uma trap. A ideia é que ele não morra, eu não quero que ele se machuque. Ele vai cair aqui de boas e aqui vai começar a geringonça. Vamos fazer um percurso pra ele, com perguntas e respostas pra ele passar. Ah, entendi. Na real, você me deu uma ideia boa. Sabe o que a gente pode fazer? Hã? A gente pode transformar isso aqui tudo em uma área que ele não consiga colocar blocos e reforçada. Aí ele não vai ter como passar, correto? Aí aqui a gente faz uns parkour pra ele passar e umas perguntas pra ele acertar, pra saber se ele é nosso amigo, tá ligado? Ah, é uma boa ideia, ele não tem um negócio que voa, né? Não dá pra ele sair daqui. Não, que eu saia, mas não tem nada no pau dele. Phantom, quer saber? Vamos projetar isso aqui que é mais fácil, tá bom? Vamos projetar isso aqui. Phantom, este é o primeiro teste. Passe no parkour da morte. Tô indo, tô indo. Calma. Interessante, interessante. Em algum momento você ficou com medo? Eu fiquei, por que eu não morri? Esta é uma lava fake, que quando você pisa, você ganha regeneração. Eu fiz um projetor novo nesse tempo que você tava lá fora, e eu tentei testar algumas coisas. Como, por exemplo, fazer um projetor com lava, mas não funcionou, não deu pra colocar o bote de lava. Então, eu aprendi a fazer a lava fake, que é bem facinho. Eu achei que eu ia morrer, eu fiquei em choque. Ué, por que eu tô morrendo? Ó, esse é o primeiro passo, o Tuguinh vai ter que fazer o parkour assim, com medo, e se ele cair, não vai acontecer nada. Mas a ideia é assim, é só deixar ele com medo, entendeu? Não, e quando ele passar, a gente vai atrás dele assim, ó. Agora, a segunda vai ser o seguinte, a gente vai fazer perguntas pra ele, que ele tem que acertar. Por exemplo, vamos dar três opções, ele tem que acertar. Você pode juntar perguntas pra gente, tipo, três perguntas, enquanto eu faço a sala aqui? Consigo, consigo, calma lá, vou pegar aqui. Pronto, finalmente, depois de muito tempo, terminamos tudo, né, Panto? Tá prontinho aqui, patrão, tudo no sistema. Eu vou ligar aqui o chão falso, pra já deixar a veracidade, daí eu vou explicar como que funciona pro povo. Chão falso, bota uma fornalinha aqui pra não enganar ninguém. Ó, eu, vamos fingir que eu sou o Tuguinh, Panto. Abri minha porta aqui da minha passagem secreta, a legítima não sabe, vou correr aqui pra minha casa. Cai. Opa! Opa, 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 a gente vai falar, Tuguinh, você tá preso, não tem como quebrar o teto, porque ele vai tentar quebrar e não vai ter como, e a gente vai convencer ele a não colocar bloco no chão, ou vai ameaçar ele, a gente pula aqui junto. Fala assim, Tuguinh, você corre perigo, marque Spawn, daí o Tuguinh vai marcar Spawn na cama, a gente vai falar o seguinte, Tuguinh, a partir de agora, você tem um minuto pra conseguir sair daqui vivo, senão você tá banido. Aí a gente vai vir pra uma porta super secreta, que qual que é a senha daqui mesmo, Fanto? A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, 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 então vai pra lá pra simbolizar que você é a gente. O Fanto vai entrar ali na sala, que ele pode olhar a gente à vontade, né, vou passando desafio, e o Tuguinh vai passar o parkour, que o parkour é bem de boa, né, é bem de boa, né, Fanto? Mano, dá pra passar correndo ali, Giorno. Ó, pra passar esse parkour, ou você vem pulando e parando, ou, como o Fanto falou, você simplesmente pode correr, só de correr você passa. Ou não, peguei o foguinho aqui, dá nada, dá nada, dá nada. Aí chegando aqui vai ter, entre na saída menos óbvia, vai ter uma saída com nada, e uma saída com uns crepe de netherita, também com nada. Ele vai ficar pensando 40 horas nessa netherita e não vai entender nada. E aí que entra o tia da questão, Fanto, mostre pra eles o verdadeiro segredo daqui. Seguinte, mano, a saída tá aqui. A lava é falsa, e aqui tem uma saída falsa, e simplesmente tem um obelisco chamado saída. Fanto, eu teleportei pro obelisco do Tuguinh, eu voltei pra trap aqui. Agora, só falta trair ele pra cá, Fanto, e essa é a parte mais fácil. Vamos mandar mensagem pro menino, vamos, vamos. Mandar aqui no zap pra ele. Ah, outro detalhe que eu não comentei, é que aquela lava, quando você tá nela, você ganha regeneração. É só quando você sai dela que você pega um pouquinho de fogo. E também que demorou muito, por causa que eu e o Phantom reforçamos toda a sala. Então não tem como ele escapar mesmo, vai ser legal. Agora, vamos esperar ele. Gente, passou um tempo legal e eu consegui trazer o Tuguinh até o servidor. Ele já tá abrindo o modpack. Eu tô com o foco aqui, parado na minha frente, só pra não ficar sozinho mesmo, na real. É que na realidade, gente, aconteceu uma coisa. O Phantom, o Phantom Pipa, ele não vai aparecer por causa que rolou os problemas com ele. Ele tá dodói, ele foi de Poké. Tuguinh, tá entrando já? Ô, peraí, tá abrindo. Tá bom, tá bom, tá bom. Ô, Tuguinh, eu abri o mapa, você tá levemente longe. Não, não. Peraí, tá longe em terreno aqui. Eu preciso que você venha me visitar em casa, Tuguinh. Na nossa casa, fala de jeito. Min? Hã? Nossa casa, eu me instaurei aí, já era. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você podia virar membro do canal LGJ enquanto isso. Já sou, já sou. Boa, boa. Tu foi preso? Talvez eu esteja com a skin levemente errada, acabei de ver isso aqui. Mano, Tuguinh, Tuguinh, é o seguinte. Vem cá, entra aqui na minha casa. Não, eu não vou entrar não, depois você fala nossa casa. Não vou falar. Fala. Tuguinh, você vai entrar vivo ou morto? Nossa casa. Entra logo, Tuguinh, entra logo, vamos conversar, vamos conversar. Nossa casa, fala, fala. Nossa casa, entra, entra, nossa casa, entra. Tá, tem duas coisas pra mostrar. Primeiro, ó, eu fiz a cozinha. Da hora, da hora, nossa cozinha, achei muito da hora, ficou bom. Segunda coisa, eu queria uma explicação sobre isso daqui, o que é isso? Não, não é meu, não, não é meu, não. Ai, é o seguinte, marca esse pau na cama. Eu tô cheio de item, eu tô cheio de item. É o seguinte, se você subir, cavar pra cima ou qualquer coisa do tipo, você morre. É sério, eu vou morrer. Secreta, Tuguinh. Mas deixa isso entrar. Não, entra aí, acerta a senha, acerta a senha, acerta a senha aí. Você sabe que seu plano ia dar completamente errado se eu conseguisse passar tempo, né? Você sabe que quebra a porta aí, quebra a porta aí, então. Não, não, mas pode quebrar a parede pra entrar aqui, já pensou nessa? Tá, eu vou seguir o plano. Pera, não, calma, calma, espera, espera. Cara, deixa eu abrir aqui mais coisa aqui, olha, no celular. Minutos, um, Tuguinh, é o seguinte, você está aí em cima da cama, você tem um minuto pra passar todos esses obstáculos que eu criei junto com o Phantom. E se você passar, você tá liberado pra morar comigo aqui e tudo mais. Se você reprovar, tu tá banido do Irmandade Origens. Você está pronto? Sim, três, dois, um, e valendo. Um minuto, Tuguinh, um minuto, acelere. Eu tô cheio de item, você pode botar blocos. Azar, que eu na lava, perdeu o problema seu, você tem um minuto pra passar. Tá, 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 me conta o que você tá pensando, vai, vai, lê em voz alta. Eu tô com facilidade aqui, entre na saída menos óbvia. Tá, me explica o que você tá pensando, eu quero saber o que você tá pensando, Tuguinh. Ah, eu tô pensando o seguinte. Você tem 30 segundos. Ah, o menos óbvio é esse aqui, então eu vou contraditar o menos óbvio, só de raiva. E aí, eu vou no óbvio, eu vou no óbvio. 20 segundos, Tuguinh. Ah, não tem nada aqui, não tem nada, não consegui passar. Tuguinh, você tem que sair daqui, vai, você tem 20 segundos. 15 segundos. Pensa comigo, o menos óbvio, o que você não fez ainda, o que você não fez ainda, Tuguinh. É quente, é muito quente, você tem medo. 3, 2, 1. Não, não vale. Deixa eu tentar de novo, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Tá vendo esse barulho? Não, não tô ouvindo, não. O celular não pega. O barulho, Tuguinh, eu tô indo. Você tá pulando ainda na lava? Tuguinh, você tinha três gentes de passar, deixa eu te contar. O primeiro era só você saindo, o teto é invisível, você podia sair de vontade, mas já perdeu. Não adianta agora. O segundo era adivinhando a senha da porta, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é verdade. Tá. E o terceiro e último, que era assim, da menos óbvia, era na lava. Tuguinh, aqui, olha. Tchau. Ah, era aí, eu não tinha achado. E bem aqui, tinha um obelisco no qual você podia teleportar pra sua casa. Tá ótimo. Vem no da vida da irmandade aqui, me conta aqui, vem cá. Tá bom, tá bom. Tuguinh, você não passou no desafio pra morar na minha casa. Agora é o seguinte, você tem duas opções. Deve morar. Ou você fica me devendo um favor, ou você vai enfrentar um banimento. Ah, mano, obviamente eu vou enfrentar um banimento. Claro que eu vou fazer um favor pra você. Que que, não, você não me bandiu bem, não, né? Tuguinh, eu vou te dar outra oferta. Ou você fica me devendo dois favores, ou você fica abenindo pra sempre. É, dois favores. Tá bom, Tuguinh, tá bom. O primeiro favor... Eu tô com um problema, ele. Eu acho que talvez você tenha me crachado, talvez. Não dá problema, então eu falo aqui no robô. O primeiro favor vai ser você me ajudar a fazer uma trollagem com o Fanto, porque ele me ajudou a fazer isso com você, tá bom? Caramba, de graça, velho. Mano, e o segundo eu vou revelar lá no meu Instagram, que tá aqui na tela. Então, Tuguinh, se prepare em breve, tá?